Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim mostrar umas comprinhas que eu fiz na 25 de março Eu fui lá de domingo Tem algumas lojas lá que já estão abertas pro Natal Então de domingo você vai lá e consegue comprar a luzinha de Natal E tem um monte de loja também de biju que já... que ficam abertas de domingo Então já é uma dica pra você que gosta de lá, mas não gosta de muvuca Porque domingo não vai muita gente Vou mostrar o que eu comprei lá agora, tá bom? Eu fui lá pra comprar bolinha de ping-pong e tecido pra minha faculdade Mas enfim, não achei o tecido Eu fui até o Armarinhos Fernando pra comprar a bolinha de ping-pong O anel que eu tava usando acabou de voar Eu fui procurar a bolinha de ping-pong, né? Eu fui até o Armarinhos Fernando E aí eu achei essas caixinhas aqui Elas têm 12 unidades E elas são R$3,99, R$4 E eu comprei também essa calculadora Eu ainda não abri Ela é super linda, ela é enorme Ela é maior que a minha cabeça Só que eu comprei uma e na caixa tava... que ela era rosa E aí eu abri aqui em casa, ela era prata e tava quebrada Aí eu fui lá trocar e troquei por uma prata mesmo Porque não tinha rosa Mas não tem problema, porque é só soltar aqui Aí eu posso pintar da cor que eu quiser, enfim Comprei essa calculadora também E não é porque eu tô precisando, não Eu achei ela bonitinha E aí eu comprei porque eu achei ela bonitinha E é só isso A calculadora foi R$13,90 Saindo do Armarinhos Fernando Lá pela... pela lateral Eu achei uma barraquinha Que vendia bolsas Yeah! Amo bolsas E é claro Que eu tinha que comprar uma Porque eu fiquei apaixonada Pelas bolsas que estavam penduradas E... eu estou falando e tô mexendo aqui na bolsa Mas enfim Eu comprei essa bolsa aqui De babadinho Ela é tipo uma bolsa saco Você amarra aqui, ó E aí você pode usar ela no ombro Dá pra ajustar a alça E eu achei ela super linda Ela foi R$45,00 Sorte que minha mãe tinha dinheiro Ela comprou pra mim Mas depois eu vou ter que pagar ela Enfim Ó, aqui dentro ela tem um xadrezinho Não sei se vocês conseguem ver E ela tem um zíper aqui dentro também E ele funciona Aí eu passei numa loja chamada... Hum... não sei qual é o nome dessa loja Pensei que ia ter nessa folhinha Eles me deram uma folhinha Mas não tem o nome da loja Enfim Eu comprei luzinhas de Natal Brancas E luzinhas de Natal Rosa Só isso Eu comprei nessa loja São 100 leds De cada uma E tem 10 metros Cada uma E na última loja Que eu comprei as coisas mais legais Assim Eu não lembro o nome da loja Mas eu sei o endereço Então eu posso deixar o endereço pra vocês no blog E aí vocês passam lá Dá uma olhadinha Se vocês quiserem até 25 Vocês seguem o endereço E vocês vão chegar na loja Mas eu não sei o nome dela Então não tem como eu colocar pra vocês Mas eu tava passando lá na frente Minha mãe quis entrar Porque tinha um monte de coisa de Natal A gente entrou e eu me apaixonei por várias coisas Então vamos com calma A primeira O primeiro motivo da minha paixão Foi essa árvore aqui Ela tá fechadinha Mas eu vou mostrar Vou colocar uma imagem dela aberta aqui Piscando Ela tem as luzes brancas E tinha também na loja Luz Uma de luzes só azuis E uma colorida E eu resolvi comprar branca Porque aí eu posso colocar a cor que eu quiser Com papel celofone Enfim Eu comprei ela Ela foi R$45 Ela tem um negocinho aqui Pra alterar as luzes que piscam e tal Pra ir trocando Mais uma coisa que eu comprei nessa loja Foi essa torre Eiffel Ela veio nessa caixinha aqui E eu não sei o preço dela Mas foi aproximadamente R$13 Não foi uma coisa muito cara E eu comprei por isso Porque eu sou muito mão de vaca Aí eu comprei Porque não tava caro Comprei também esse box de telefone De Londres Uh, muito chique, né E também não foi muito caro Não tem o preço aqui Eu não sei onde tá a notinha Eu juro que eu guardei Eu peguei e guardei Todos os nomes E todas as notinhas Mas eu não sei onde foi É porque eu sou muito organizada, né Enfim Esse box aqui de telefone Ele é na verdade um cofrinho E eu comprei Eu achei ele lindo E é super lindo pra decorar também E aí eu já tenho um lugar Pra colocar as minhas moedinhas Porque elas ficam meio jogadas Dentro da bolsa Em cima dos móveis Enfim Vou colocar elas aqui Eu achei lindo Pra decoração E também Ele é útil Pra colocar minhas moedas Ele foi aproximadamente R$8 Foi menos de R$10 Esse aqui Não foi muito caro também Nessa loja eu comprei Esse aqui eu lembro o preço Esse aqui foi R$3,99 Se eu não me engano E é um negocinho De espirrar perfume Eu achei ele muito lindo Olha Ele é muito Ó Ele é muito chique E ele é pra colocar perfume De verdade Você abre aqui E coloca o seu perfume aqui dentro É bom pra deixar na bolsa E além disso Ele é super fofinho Nessa loja Eu comprei mais Essa Essa taça De acrílico Que eu vou fazer Faça você mesmo com ela Então eu tava precisando E tinha que ser de acrílico Porque Aqui em casa Não tem como Nada de vidro Porque a minha gata Derruba tudo e quebra Então Eu comprei ela de acrílico Ó o barulhinho Por último Nessa loja Eu comprei Três velas E elas são velas Falsas É de mentirinha Ó Elas tem uma luzinha Bem pequenininha Só que elas são Eletrônicas Então eu comprei Três velinhas Eletrônicas E cada uma Se eu não me engano Foi três também Por aí Não foi muito caro Porque eu sou mão de vaca Como eu já disse Bom Nessa loja acabou E eu vou deixar o endereço Dessa loja Pra vocês no blog Que é a única loja Que eu sei endereço As outras eu não sei Mas são todas perto Do shopping 25 Assim na rua 25 de março Ou na rua Dessa loja Então É tudo muito pertinho É questão de cinco minutos Você chega numa loja Em outra Então se você for lá Procurar Você vai achar com certeza E a última loja Que eu parei Eu não sei o nome Também Aqui na notinha Eu só tenho o nome Da vendedora Ótimo Obrigada Mas enfim Eu comprei Esses anéis E esse acessório Aqui que eu tô usando Na cabeça O acessório Da cabeça Foi R$7,89 Esse anel Grandão Foi R$16,89 E os outros dois Que é o Love Esse aqui que parece Uma aliança E o O de Paz Que tem um monte De simbolinho Da Paz Eles foram De R$7,00 A R$10,00 Então Eu não achei caro Eu achei demais Tudo bem que eles vão Ficar pretinhos Porque eles são folhados Mas não tem problema Eu gosto de biju Então eu vou usar Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E eu espero que vocês Tenham pegado a dica Apesar de eu não saber O nome E o lugar Da maioria das lojas Mas é tudo próximo Ao Shopping 25 É no meio Do Shopping 25 E no meio Da Da Ladeira Porto Geral Então se você andar Por lá Você vai achar Essas lojas E outras também Com outras coisas Que vocês se interessarem Não se esqueça De me seguir No Instagram Que é Prirubublog Não deixe de passar No meu blog Pra ver as fotos Dos produtos E pra ver o endereço Da loja Da única loja Que eu sei O endereço E também Não se esqueçam De se inscrever No canal Se você ainda Não for inscrito Se inscreve aqui Porque futuramente Virão uns Faça você mesmo De Halloween Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijo E até os próximos Tchau Eu voltei aqui rapidinho Sem o meu negocinho Da cabeça Porque eu tinha esquecido De mostrar um produto Pra vocês E esse produto É uma coisa Que eu gostei muito Então eu não podia Deixar de falar Que foi Esse óculos Aqui Ele é uma réplica Daquele da Miu Miu Eu achei ele lindo Ó Que chique Eu achei ele muito lindo E aí eu achei ele Nesses Como diz Eu nem sei como diz Como que é Essa armação É tipo tartaruguinha Sabe Tem um monte de Coisinhas escurinhas E clarinhas E eu achei ele lindo Ele é douradinho E ele é meio degradê Ó Enquanto aqui em cima Fica escurão Aqui embaixo Fica mais clarinho E eu acho isso Muito lindo Num óculos Eu vou comprar Dentro de um shopinho E tem vários Shopinhos por lá Então qualquer um Que você entrar Você vai achar Um óculos Que você quiser Esse aqui Foi 30 reais Eu comprei um Minha mãe comprou um E esse eu amei muito Ele parece ser igual O da Miu Miu Sei lá se é igual Se não é Mas eu achei ele lindo E é por isso que eu comprei Então é isso Agora acabou Tá bom Tchau